Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o JL Dicas Tutoriais está trazendo uma dica bem legal, é uma sapateira feita com papelão, exatamente, com caixas de papelão, essas que você pode encontrar em supermercados, enfim, tem por aí em qualquer lugar. Então eu vou mostrar o material para vocês e vocês vão ver que é bem simples de fazer. Então nós vamos precisar de um metro, uma tesoura, um estilete, um rolo, cola branca, papelão e uma régua. Eu comprei esse papel aqui, que é um papel, que é cartolina, esse aqui é um papel cartão, eu acho, que ele só tem cor de um lado. A cartolina tem dos dois, mas pode ser cartolina também, tá pessoal, não tem problema nenhum. Então pessoal, eu já fiz os cortes no tamanho para acelerar um pouco o vídeo, para ele não ficar muito, o vídeo muito longo, muito cansativo. Então, deixa eu mostrar para vocês, essa aqui vai ser a travessa, vai ser a, onde vai ser encaixada a prateleira, ó. Essa aqui é a parte de trás, essa aqui é a parte da frente, vocês viram que eu abri o encaixe então de trás até o meio, lá vai assim. Isso aqui vai ser a prateleira, essa aqui vai ser o suporte, que uma encaixa na outra assim, dessa maneira. Deu para entender, né? Então, isso aqui tudo eu vou revestir agora, antes de montar, com aquele papel azul. E essas aqui, ó, são as linhas laterais. E eu botei duplo aqui, ó, colei um papelão a mais, por causa dessa marca, que ela tinha, que ela dobrava aqui, ó, tendo um reforço aí para ela ficar mais resistente. Então, as duas laterais, a parte de cima e a parte de baixo. Bom, no tamanho, eu vou, como eu vou encaixar dentro do meu roupeiro, na parte de baixo, eu fiz um tamanho que vai encaixar ali. Mas vocês podem medir o seu roupeiro, né, o seu guarda-roupas e fazendo nesse tamanho, ou vocês podem fazer, se for colocar num canto do quarto, ou em algum outro lugar, e não for dentro do roupeiro, vocês podem fazer maior. É que o meu espaço é este aqui. Então, eu vou passar as medidas para vocês do meu tamanho, tá? É 35 de profundidade, por 66 de altura. E a largura tem 50 centímetros. Então, vai ser um quadrado de 50 centímetros por 66, com 35 de profundidade. Primeiro eu vou colar as laterais. Uma das, a melhor maneira de colar um papel, gente, é passando cola direto no papel, que aí ele vai umedecer e vai perder a resistência. Se você passar a cola na base, onde vai ser colado, o papel vai chegar seco, ele vai absorver a cola e vai secar muito rápido. você não vai ter como trabalhar o papel depois, se ele estiver muito seco. Então, a umidade é bom porque ela retarda um pouco a secagem, né, ela deixa a secagem um pouco mais demorada. Aí você tem tempo de trabalhar melhor o papel e ele também não fica muito resistente, ele adere bem à tolagem. Então, pessoal, já tá seco a minha colagem, não sobrou papel azul para as travessas do meio, então, pessoal, já tá seco a minha colagem, não sobrou papel azul para as travessas do meio, aí eu usei esse branco mesmo, mas vai ficar legal, você pode também fazer com duas cores ou uma cor só, aí fica a critério de cada um, agora eu vou abrir no meio aqui, para encaixar as travessas. Se você tiver uma caixa do tamanho que você quer usar, você não precisa fazer as partes separadas, só retira o fundo, ou se preferir com o fundo, pode deixar, eu não usei o fundo porque eu vou colocar dentro do meu rouqueiro, então essa parte aqui é a parte de cima, eu vou dobrar aqui para colar, já fiz o risco forte aqui, depois vai encaixar a outra aqui, né, então vou começar a montagem agora, vou usar cola quente, aqui a prateleira, então enchei aqui, agora eu vou colocar um acabamento aqui em baixo para não ficar trabalhando e vou colar aqui em cima. Bom pessoal, está pronto, se você não for colocar dentro do rouqueiro, eu aconselho a colocar um fundo lá atrás que ele vai ficar mais firme. Eu vou colocar agora dentro do rouqueiro e mostrar para vocês como é que ficou o resultado final. Então pessoal, já está no lugar agora dentro do rouqueiro, que foi o projeto inicial, né, vocês viram que funcionou bem, organizou bem, eu medi, pelas medidas a porta fecha, eu vou fechar depois para vocês terem uma ideia, então ali eu fechei um lado da porta para vocês verem como dá para fechar tranquilamente. Desde o início essa era a ideia do projeto, se ficou alguma dúvida vocês deixem aí nos comentários, vou ter maior prazer em responder. se você gostou deixe o seu joinha aí que vai dar uma força imensa para o canal e ligue o sininho que você vai sempre receber os vídeos em primeira mão, valeu pessoal. Ah, e se possível dê uma compartilhada que ajuda muito. Valeu e até o próximo. E aí